Putum, 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 putum. Hey, tio malaco, é favelão que fala, né? Pari de favela é o rei do tudela, a presença dela é sempre confirmada. Tem cara de santa, mas ela não perde garantia, perde ela a rapaziada. Ela já chega abrindo as peras, ela já chega dando uma citada. Vai catucando, catucando nela, catucando sem pena que ela se amarra Vai catucando, catucando nela, é assim que ela gosta, vai Puxa o cabelo dela, joga ela de quatro e garra no cintura Dá tampa na cara, dá tampa na bunda Pica nessa vagabunda e dá tampa na cara, dá tampa na bunda Pica nessa vagabunda e dá tampa na cara, dá tampa na bunda Pica nessa vagabunda e dá pica nas, pica nessa vagabunda e dá tampa na cara, dá tampa na bunda Pica nessa vagabunda É Tchumala, é favelão quem fala, né? Tchumala, ela se apaixonou Marinha de favela é o reduto dela, a presença dela é sempre confirmada Tem cara de santa, mas ela não perde garantia, perde ela rapaziada Ela já chega abrindo as pernas, ela já chega dando uma sentada Vai catucando, catucando nela, catucando sem pena que ela se amarra Vai catucando, catucando nela, é assim que ela gosta, vai Puxa o cabelo dela, joga ela de quatro e garra no cintura Puxa o cabelo dela, joga ela de quatro e garra no cintura Dá tampa na cara, dá tampa na bunda Pica nessa vagabunda e dá tampa na cara, dá tampa na bunda Pica nessa vagabunda, tamo na cara da tampa na boca Pica nessa vagabunda, pica nessa, pica nessa vagabunda Pica nessa, pica nessa vagabunda, tamo na cara da tampa na boca Pica nessa vagabunda Ei, Tchuga Loco, é fabelão quem fala, né? Tchuga Loco, é uma tapa enxuga